Atenção, oi dada a partida para o terceiro páreo, oito sonho de ouro, quatro, Fueza Maior largaram com atraso, Divina Índia saiu com uma pressa danada, com dois e três, Sofia Tagui corre em segundo, na terceira colocação corre Flutazione, Fueza Maior já aparece em quarto e Sonho de Ouro em quinto, em sexto por dentro Lex Giulia, na sétima colocação hora H, terminaram a reta oposta, entraram pela variante, Divina Índia ponteira tem dois e três por dentro, corre Sofia Tagui em segundo, lá por fora Fueza Maior corre no terceiro, cabeça meio corpo, um corpo inteiro, lá por fora vai avançando, Sonho de Ouro em quarta, em quinta afastada Flutazione, em sexto hora H, em sétimo Lex Giulia, contorna a curva chegada, entram pela reta final, junta a cerca inteira, Divina Índia ponteira, meu corpo, um corpo inteiro, cá por fora vai avançando, Sofia Tagui para o fora tenta a primeira colocação, já vai dominando, livrou cabeça e pescoço de vantagem, Divina Índia por dentro, corre a cabeça em segundo, cá por fora Sonho de Ouro em terceiro, lá por dentro, Fueza Maior corre em quarto, na ponta Sofia Tagui tem cabeça e pescoço de vantagem, Divina Índia, corre em segundo, cá por fora Flutazione, avança por fora vai passando, de passagem, já tomou a terceira, tomou a segunda, avança por fora tenta a primeira, vai dominar, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, cruza uma faixa final, primeiro para Flutazione, segundo para Sofia Tagui, depois Lex Giulia, Divina Índia, hora H, Fueza Maior até Sonho de Ouro, resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado, no hipótamo da gá, no samba da vitória para três, Flutazione. Tazione.